Hoje as chuvas voltam ao Rio Grande do Sul, olha aí, infelizmente as chuvas voltando 10 horas, vamos lá por volta das... de hoje pra amanhã, né? já amanhã, quinta-feira, 23 de maio nós já temos muitas chuvas pelo Rio Grande do Sul hoje, 10 da manhã, nessa quarta-feira as chuvas estão bem no sul do Rio Grande do Sul e vê que a tendência no decorrer do dia na virada do dia para amanhã, quinta-feira, ela vai subindo infelizmente o Rio Grande do Sul já tem muita chuva e chegando mais de hoje pra amanhã então, de hoje, quarta para quinta, esta situação chuva chega a Porto Alegre na madrugada, 5 da manhã, 4, 5 da manhã, já na quinta-feira vamos ver para amanhã quinta-feira, o dia todo olha aí, muita chuva, infelizmente vejam, como já falamos, ela começa hoje em baixo e vai subindo chegando até o Paraná também olha aí, 8 da manhã, da quinta-feira amanhã 13 horas, todo Porto Alegre, região centro-sul do Rio Grande do Sul o sudeste do Rio Grande do Sul todo a região central, o Parque Oeste também e às 18 horas atinge também Santa Catarina e o sul do Paraná 18 horas da manhã, quinta-feira, muita chuva em Porto Alegre também e sobe bastante, né muita chuva também no sudoeste do Mato Grosso oeste paranaense Santa Catarina, Rio Grande do Sul com menos chuvas e sai na quinta-feira para sexta-feira, qual é a previsão? vamos lá, sexta-feira fazer um percorrido o dia todo olha aí aí vai dissipar 8 da noite, já libera todo o sul vejam a chegada de frente fria empurra essa massa de ar provocando chuva até no sul de Goiás Mato Grosso, Rio de Janeiro deve chover bem frente fria esfriar também no final de semana olha aí então, a sexta-feira começa com chuva ainda uma da manhã em todo o sul praticamente às nove horas começa a limpar do oeste para o leste chegando aí 17 horas poucas chuvas no norte do Rio Grande do Sul Santa Catarina algumas chuvas 23 horas praticamente toda livre o Rio Grande do Sul isso na sexta e para o sábado sábado a previsão vamos lá então nós teremos o sul limpo Deus queira sem chuvas né o que aparece é essa imensa área de instabilidades no sábado já no oceano olha aí certamente chegada de uma forte massa de ar fria jogando para o oceano Rio Grande do Sul e o sul do país liberado graças a Deus sexta e sábado praticamente é isso aí nós estamos no canal chuvas do nordeste vamos tentar mostrar aqui o esquema bem claro que mostra né essas chuvas chegando porque provoca tanta chuva nos estamos tendo tantas chuvas no sul então nós vemos grandes umidades na região o equatorial entra bate na cordelina dos Andes não tem como passar para cá ela acaba voando vamos dizer essa umidade para o sul quando chega no sul encontra as massas de ar frias que vem do polo e ocorre a condensação lembrando muita umidade suspensa né quando encontra o frio ela se condensa cai instantaneamente é isso que tem acontecido no sul do brasil especialmente no rio grande do sul olha aí nós vemos dá para ver né essa umidade descendo né em busca do sul olha aí e aí encontra a massa de ar fria ocorrendo a condensação no mesmo instante nós estamos no canal chuvas no nordeste um forte abraço e até o nosso próximo encontro o o o o o o